Requerimento 3, 2017. Requeira ao senhor prefeito municipal, após ouvido a igreja plenária na forma regimental, que informe sobre o que segue. A administração tem intenção de criar o corpo de bombeiros municipais? Em caso positivo, quando será criado? Em caso negativo, qual justificativo para não criar? A Prefeitura tem conhecimento da Lei Estadual nº 14.511, de 2011, de 22 de julho de 2011, na qual autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com os municípios para o corpo de bombeiro municipal? Justificativa. Várias cidades já implantaram o corpo de bombeiro municipal, sendo que essas cidades que aderiram ao projeto recebem um caminhão para combate a incêndio e um caminhão-pipa. O corpo de bombeiros mais próximo situa-se na cidade de Pirassununga ou de Porto Ferreira, sendo insuficiente ou até mesmo chegando tarde para os acontecimentos do dia, que não há hora ou local para acontecer. A nossa cidade não está longe de eventos como de Santa Maria da Serra, Rio Grande do Sul. Plenário José de Peronfilho, Antônio Cândido de Oliveira, vereador Luiz Carlos Pereira, do Santos, vereador. A gente já havia até comentado em outra sessão sobre incêndio e que a gente passa a usar os comboios da usina e da bengua. A gente também está vendo aqui que está pedindo dois caminhão, que seja um, mas que tenha. A nossa cidade, como acabou de dizer, a gente faz festa, faz, tem que fazer festa. Até a gente que não tem determinadas condições acaba fazendo. Compre um bolinho pequenininho, um guaraná e toma com a mulher e com o filho. Eu acho que o município é a mesma coisa. Isso aqui é uma coisa que a gente vê como um procedimento da Santa Casa. Tendo um corpo de bombeiro, o atropelado, a pessoa que foi acidentada, ele já vai chegar, apesar de ter o SAMU, vai, mas tem o SAMU. Mas se tiver o corpo de bombeiro, a pessoa já vai ter um socorro antecipado. E a gente está com a presença do pessoal do corpo aí. Eles têm curso que foi dado aqui. E a gente tem que pensar, tem que criar. Acredito que todos vão acabar concordando mais cedo ou mais tarde. Eles só falam, ah, mas vai pegar fogo na minha casa? De repente, pega. Uma criança acorda de noite, briga com fósforo, um interruptor, uma tomada, fecha curto, pega fogo. E a gente vai ter um socorro. Então, a gente pede para que seja bem pensado, bem estudado, chegue para o seu prefeito em uma boa, bem esclarecido, uma boa situação de esclarecimento, para que seja feito. Feito, que tenha. A gente já tivemos, como foi citado, até me esquecida, da Kombi que pegou fogo na esquina. A lavareda chegava lá em cima. Se o vento tivesse ao contrário, o incêndio fosse naquela drogaria do, me recordo o nome dele, que tem aquelas partes de madeira, tinha pego fogo. Chegava lá em cima. E não apagou. Queimou, apagou por conta. Eu acho que muita gente que presenciou. Eu não vi, eu vi depois de queimado. Mas se fosse na farmácia do nosso amigo ali, tinha aumentado a proporção do incêndio, tinha queimado tudo. O caminhão, como eu já falei na outra sessão, o caminhão que tem para apagar, apaga fogo. Mas o caminhão fica aqui em cima, no moxerifado, e o responsável para apagar o incêndio mora na Vila Bortone. E ele falou para mim, ele falou, Tuna, quando acontece alguma emergência, eles me ligam, eu tenho que sair da cama correndo, subir de bicicleta, vou até lá pegar o caminhão para poder ir apagar o incêndio. Acho que isso é de conhecimento de todo mundo. Então, peço que pensem bem sobre o corpo de bombeiros. Eu gostaria de pedir autorização e parabenizar o vereador Tuna pelo requerimento, pelo vereador Tuna, porque isso é de suma importância, realmente, do qual já foi dito na última sessão. Apoio muito o corpo de bombeiros, no caso, principalmente o bombeiro civil, do qual já foi, eu comentei que teve o curso aqui em Santa Cruz Palmeiras e do qual estão presentes. Outro dia eu estava falando com uma colega minha de enfermagem, até mesmo na FESPAL, que tem aqueles bois que ficam no rodeio, até mesmo acidentes lá, em outras situações, é de suma importância. Tem várias situações o corpo de bombeiros. Então, o bombeiro civil ajuda muito e acho, sim, não é um gasto a mais, e sim uma necessidade. Então, gostaria de pedir autorização para assinar embaixo no seu requerimento. Quando nós entramos com esse projeto, eu e o vereador Tuna, inclusive nós tivemos reunião com o pessoal do bombeiro, ele é de suma importância. O Estado está expandindo a atividade de bombeiro. Esses materiais que estão aqui, eles são gratuitos. O Estado quer isso. Os bombeiros civis vieram, se disponibilizaram, entregaram o projeto, que eu vou estar arquivando aqui junto para o prefeito, com o telefone do chefe, do professor, para estar tudo mastigado. Inclusive, eles já se comprometeram a ter ceder roupa para começar o trabalho aqui, até de forma voluntária. Gente, olha que mão de obra que nós temos na nossa cidade. O pessoal quer ajudar. Mas vamos falar que a gente não mora numa cidade legal, que os moradores daqui não são humildes, bons? Não tem como não falar. Então, está sendo encaminhado o projeto aqui. Está tudo mastigado. Já liguei em São Paulo, falei com o deputado, confere tudo que o Eduardo falou para mim. E há uma disposição enorme do governador em estar colocando isso daqui em prática. E não tem muito gasto não, viu? Ele se disponibiliza, inclusive, também para chefiar, mandar um bombeiro militar para estar trabalhando junto. Então, olha só, taca a faca e o queijo da mão. É só cortar e comer. Não tem dificuldades para criar. E se não entrar agora com o Alckmin, em março, o Márcio França vai estar assumindo o governador. Mas vamos lá pessoalmente falar com ele e mandar isso daqui o mais rápido. Porque, inclusive, ele vai auxiliar na defesa civil também. Hoje é de suma importância. Nós não podemos esquecer, pessoal, que calamidade pública não tem data para marcar, para acontecer. Ela vem e acontece. E você tem que estar preparado para lidar com a situação. Se tivesse já montado esse corpo de bombeiro municipal aqui, será que não tinha salvo aquele garotinho que caiu no buraco? Até o pessoal chegar de Pirassununga? Nós temos que pensar nisso sim. Nós temos que estar preparados para agir a qualquer momento. E o bombeiro é de suma importância até para ajudar na coordenação da defesa civil. E ele, o bombeiro, ele não é só para apagar incêndio, não. Na verdade, o incêndio não se apaga. Você controla o fogo. No caso do vereador aqui, que aconteceu, era só controlar o fogo no expandir e ele acabar ali mesmo no material. Como eu fui policial militar, eu estimo muito essa área, porque nós temos esse curso na polícia. E mesmo se você não for bombeiro, você é obrigado a fazer, para você saber atuar em alguns casos. E a cidade, ela precisa ter uma brigada de incêndio. Ela precisa. Nossa cidade, ela é rodeada de canavial. Inclusive, até na área urbana tem cana. Vira e mexe, está pegando fogo no lugar aí. O cara que dirige o caminhão-pipa da prefeitura, ele não é um mecânico. Ele não sabe lidar com aquele instrumento, certamente. Ele não sabe entrar no fogo. Ele não tem o material necessário. Ele não tem a capa que protege contra o calor. Até para ele é um perigo. Pega o caminhão e vai lá apagar o fogo. Não é assim, não. Você está colocando em risco a vida do trabalhador. Nós temos que ter pessoas preparadas. E já teve curso de formação aqui, nós temos pessoas preparadas no município. É só usar a mente, pegar esses projetos aqui. Eu vou arquivar o projeto junto com o requerimento. E vamos aguardar que dê a entrada para a gente ver se consegue trazer o bombeiro municipal para a nossa cidade. Nós já temos o SAMU. Essa parceria é muito importante. Eu quero parabenizar o excelentíssimo, o vereador Antônio Tuna e o Luiz Carlos por essa iniciativa. Eu acho que além da necessidade de suma importância, a gente tem uma unidade do corpo de bombeiros implantado nessa cidade, devido às ocorrências que aconteceram. E eu gostaria também de estar assinando junto com os novos vereadores. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Legenda Adriana Zanotto